Bom dia, Carine. Bom dia a você que nos acompanha. Hoje, o Bom Dia Rural vai conversar com o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Adhemar Traiano. Deputado, uma questão que está em evidência novamente é a questão do pedágio, que agora o novo modelo começa a tomar forma. Qual a sua avaliação, sua expectativa em relação a esse novo pedágio que está chegando ao Paraná? Bom, a questão pedágio é uma discussão já que vem se arrastando há muito tempo. Todos eram contra o pedágio. Claro, tarifas exorbitantes que acabavam prejudicando o agronegócio, o setor produtivo. Mas esse tempo em que ficamos sem cobrança de pedágio, também já é uma cobrança enorme por parte da população, porque o leito das estradas já está em situação bem horrível para transitar. Então, há um clamor hoje pela volta do pedágio. Houve uma discussão ampla sobre esse tema e, segundo o governador, ele só pautaria essa matéria desde que pudéssemos ter tarifas menores com obras e a segurança de que essas obras seriam executadas. Nesse processo amplo de discussão, a Assembleia teve participação lá atrás, porque o modelo inicial não servia ao Paraná, e aí foi vital e importante a participação da Assembleia Legislativa. Aí, num segundo momento, muda governo. Também os deputados que faziam parte da frente interviram entendendo que o projeto não era o melhor, mas acabou, enfim, definindo-se pela proposta trabalhada pelo governador e pelo atual ministro de Infraestrutura, que afirma que nós teremos um pedágio acessível e com obras, nos próximos três anos, tão logo, inicie as tratativas e saia o leilão de concessão. Deputado Traiano, em relação ao sudoeste do Paraná, o senhor acredita que, de fato, aquele lote que contempla o corredor do sudoeste vai imediatamente entrar nessa negociação e essa concessão vai se tornar realidade? Nós temos seis lotes de pedágio. Os primeiros dois lotes, o lote 1 e o lote 2, já vão para a Bolsa de Valores, um em agosto, outro em setembro. A ideia é de que, até o final do ano, esses dois lotes já possam, enfim, ter o ganhador da concorrência e já as empresas iniciem o processo de recuperação do leito. As obras de duplicação, elas estão previstas dentro de três anos, mas também não significa dizer que as empresas não possam antecipar. É lógico, se eles anteciparem, também para as empresas, o benefício será concedido de forma maior. Aqui no sudoeste restam ainda quatro lotes. Seria o sudoeste do Paraná, a região oeste. Segundo o secretário de Infraestrutura, há uma tendência de fazer com que esses quatro lotes possam ir à Bolsa, todos eles juntos. Depende do Tribunal de Contos da União, que está fazendo análise ainda, definitiva, desses lotes. Tão logo o Tribunal de Contos da União libere, aí sim está autorizado para ir à Bolsa de Valores. Nós temos uma previsão dentro desta futura concessão de duplicações aqui na região do trecho de Pato Branco até próximo a Capitão Leone das Marques. Agradecemos ao deputado Adhemar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, trazendo para a gente esclarecimentos para o nosso produtor rural aqui do sueste do Paraná, informações a respeito do pedágio, essa nova negociação, esse novo modelo de pedágio que está vindo para o nosso Estado. Obrigado, Carina, e voltamos no próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho